Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente em Nova Belém. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um ajudante morreu após pular de um caminhão. O motorista e outro homem que ajudava nos serviços foram socorridos com ferimentos. De acordo com o condutor do veículo, que assim como as demais vítimas não teve a idade revelada, ele estava descendo a Serra de Nova Belém com um veículo carregado de blocos de cimento, momento em que perdeu o controle da direção por causa de uma falha no sistema de freios. O motorista disse que pulou do caminhão em movimento junto com os outros dois que estavam na cabine, tendo o veículo saído da pista e caído no barranco. Os três foram socorridos para o hospital de Itabirinha, que fica na região, com diversas fraturas expostas, sendo encaminhados para uma unidade de Barra de São Francisco, já no estado do Espírito Santo.